Sejam bem-vindos ao canal Aventurezas, eu sou a Paola e eu sou o Phelps E hoje vamos contar pra vocês o motivo de termos trocado o banco da Kombi E será que valeu a pena mudar pro banco da Honda Fit? Será que ficou bem confortável esse banquinho aqui, hein? Então bora descobrir! E pra quem já nos acompanha sabe que a gente tá construindo essa Kombi Home pra dar uma volta ao mundo Vamos iniciar aqui pelo Brasil E aqui no nosso canal temos muitos vídeos dessa construção Vamos deixar aqui no card pra vocês acompanharem A gente tá botando toda a mão na massa, né? É um processo totalmente artesanal, né, Pa? A gente nunca construiu nada, mas sempre tivemos essa vontade, né? A gente acha que é bem massa saber que foi a gente que construiu e vai ficar com certeza com a nossa carinha, né? Então isso que é o mais legal de estar botando a mão na massa E pensando nisso, né, galera? A gente sempre também pensou no conforto, né? De estar na sua casa, né? Imagina você aí na sua casa, você quer o melhor conforto possível, né? E a gente também E uma boa parte do tempo a gente vai passar na cabine da Kombi, né? E pensando nisso, a gente também pensou em trocar os bancos, né? Então esse foi o motivo que a gente resolveu trocar Por quê? Porque o banco da Kombi, o original, né? Ele cabe três pessoas ali Isso é legal porque pode viajar mais pessoas Porém, não é tão confortável Ele é mais durão, né? Mais secão E outra coisa é que não tem como ter a passagem direto pra casa E a gente acredita que é interessante essa passagem direto pra casa Porque dá mais segurança Caso a gente esteja dormindo Ou qualquer coisa ali no espaço da casa E precisa sair rapidamente Ou se está chovendo também, né? Isso, de repente está chovendo E você não quer sair pela porta E abrir aqui a parte da casa, né? É mais fácil você passar por dentro Então essas são várias vantagens Que motivaram a gente a fazer essa troca dos bancos, né? Então esse foi um dos pontos E quando a gente pesquisa sobre bancos para a Kombi A maioria é possível trocar Tem gente que até coloca o banco traseiro de carro na frente Daí fica os três também, né? A maioria é possível Porém, o que acontece? Você tem que procurar um banco que seja A parte da espuma seja o menor possível Porque senão você acaba não tendo a visão ideal ali no vidro Você acaba ficando tão alto Que você vai ter que dirigir inclinado assim Porque a tua cabeça fica mais alta que a parte do vidro ali da frente Para você poder dirigir Então esse é um dos pontos Tem que ser um banco baixo E também você fica com os pés distantes do freio, da embreagem, né? Então quanto mais baixo for a densidade ali da espuma E todo o compartimento de baixo do banco é melhor, né? Principalmente para mim que sou pequena, né? O Felipe não sente tanto Mas quando eu sento no banco do passageiro Meu pé fica um pouco mais alto Então quem é pequeno, ideal Mais ainda que seja baixinho Para você não conseguir encostar o pé no chão Ih, tá passando a volta aqui E também, galera A questão ali da altura A Kombi já vem alta de fábrica A parte ali onde fica os bancos, né? Quais são os principais bancos utilizados na Kombi Home? Então, galera Primeiramente, nas nossas pesquisas, né? Então faça você mesmo a sua pesquisa Mas a gente pesquisou muito E a gente viu que a galera, as pessoas usam muito banco de HB20, né? É o mais utilizado é o banco do HB20 Isso, mas também tem o da Honda, né? O da parte da Honda, né? O que a gente ouviu falar e que a gente teve uma informação bem legal É que os bancos, qualquer banco da Honda é interessante Porque eles são, a parte da espuma deles, são baixos É baixa Então é interessante Você escolheu algum banco Honda City, Honda Fit A gente foi ler o Honda Fit Os mais utilizados da Honda é o Honda City e Honda Fit Os dois são muito bons E também recomendaram a gente um banco da BMW Mas escolhemos o do Honda Fit Porque quando a gente também foi fazer pesquisa A gente encontrou por um preço muito bom A gente já estava mais interessados pelo da Honda Porque disse que é melhor, é mais fácil De fazer a troca ali na hora de fixar Diz que é um pouco mais fácil E é um pouquinho mais baixo que ainda do da B20 Então a gente já foi direto para o cruz da Honda E quando a gente pesquisou Esse que a gente encontrou estava por um preço muito bom A gente pagou 300 reais nos quatro bancos No jogo inteiro, né? Então o que aconteceu? A gente pagou 300 reais E a gente vendeu os bancos traseiros por 120 Então a gente economizou ainda mais Saiu muito barato esses bancos, né? Então galera, a gente encontrou esses bancos no Marketplace, né? Facebook? Isso, foi muito fácil de achar Então se vocês forem comprar o banco de vocês Pesquise muito Vai ter bastante no Facebook, né? Ou em lojas de estofado também Foi local que a gente encontrou mais barato A gente procurou lá também o NLX Mas na OLX estava bem mais caro Não chegamos a ir em lugares, em lojas procurar Não chegamos a ter tempo para ir até os locais Mas para a gente foi bem tranquilo de encontrar pelo Marketplace Se você acha que você querendo comprar um banco E querendo vender os bancos originais da Kombi Você vai demorar Não demora não Tanto que foi muito rápido A gente ofereceu, a gente vendeu os bancos da Kombi A gente tinha os dois A gente tinha os da Frem E tinha esse primeiro aqui Que fica logo atrás da Frem Primeira fileira aqui atrás da gente Eles a gente vendeu por 600 reais Então acabou saindo de graça Os bancos que a gente colocou, né? Se você for comprar um banco Qual é a pena? Porque você vai vender os que você tem E vai cobrir todo o valor que você investir, né? Então essa é uma boa jogada também Então agora a gente vai contar para vocês Quais foram todas as etapas que a gente fez Até realmente colocar o banco do Honda Fit Estou aqui equipada Com meu óculos de proteção Esmerilhadeira Talhadeira Brocas para aço A primeira etapa a gente já mencionou aqui, né? Que foi a escolha do banco, né? E toda a parte de procurar, enfim E a segunda etapa, qual que é? A segunda etapa foi a gente Decidir se a gente ia deixar ou não O trilho original da Kombi Muita gente gosta de deixar o trilho Porque caso queira voltar para o banco original É possível A gente decidiu não deixar o banco O trilho original Porque o que acontece? Deixando o trilho original A gente teria que colocar o trilho Do Honda Fit em cima do original Só que isso deixaria o banco ainda mais alto E a nossa preocupação é não deixar o banco tão alto Para a gente conseguir ter um... Dirigir confortavelmente, né? Conseguir enxergar bem ali Então é essa questão A gente resolveu tirar realmente o banco O trilho original Para a gente colocar direto O trilho do Honda Fit Direto no local Quase no mesmo lugar Onde estavam os interiores, né? E olha a galera Deu trabalho, hein? Nossa senhora Eu fiquei acho que uma tarde inteira Só para tirar os trilhos ali Da Kombi, cara E olha que na minha opinião Essa não foi a parte mais trabalhosa O que você achou? Foi a parte mais trabalhosa? É, eu acho que foi uma das partes Mais assim que eu estava com medo De fazer assim, sabe? Porque a gente não tem experiência nenhuma A gente simplesmente olhamos alguns vídeos, né? Pesquisamos como faz Mas a gente botar a mão na massa Sim, deu uma pressão E quem mais fez a parte do banco Realmente foi o Felipe Porque era mexer com umas ferramentas Esmerilhadeira Esmerilhadeira tem um pouco mais de receio Eu tico-tico estou mexendo e tal Mas a esmerilhadeira tem um pouquinho mais de... Então, foi assim A gente teve que vir com a esmerilhadeira A gente teve que furar A gente não achava que não precisava Mas teve bastante ponto de solda A gente ficou um bom tempo Só tentando tirar esses trilhos E o Felipe estava com receio, né? Querendo ou não, é mexer direto na Kombi Se der algum problema A gente vai ter que tentar resolver Mas ele foi super bem Foi melhor que nos vídeos que a gente viu A galera estava destruindo muito tal E eu até fiquei assim Surpreso comigo Falei, cara, eu acho que você é um teletor Um tirador de trilhos Mas é isso, deu certo E a terceira etapa, então, qual que foi? A terceira etapa foi tirar aquela sapatilha Eu não sei exatamente se é esse nome Mas se eu não me engano Um suporte, né? É, um suporte que tem no... Na base dos bancos Na base dos trilhos Tem um suporte Tem quatro suportes em cada banco Na minha opinião, essa foi a parte mais chata Mais demorada Demorou muito Sei lá, uma hora e meia Mais ou menos pra tirar cada negocinho Então é bem chato É, mas na realidade a gente fez uns dois dias, né? Fazendo É, mas duas tardes Duas tardes, assim, cheias E esses bancos, eles já vêm com esse suporte alto, né? Todos os bancos de hoje em dia Vêm com esse suporte Então, pra nós não ia ser interessante ele ficar alto E a gente tem que cortar E o trabalho também, galera Nossa senhora Ficamos aí esbilhando Tá passando caminhão aqui, calma aí Ficamos aí esbilhando, furando Até a gente descobrir que realmente Com o furo era melhor de tirar Nossa, eu tive que tirar umas duas Pra então falar, não, vamos fazer um furo aqui e tal Ah, nossa, é muito mais fácil, entendeu? Entender bem o processo Isso, acho que foi mais Entender o processo de como fazer Porque depois que a gente entendeu Como tirar ali Nossa, foi mais rápido aí Então uma dica que a gente dá é Como realizar Você tentar identificar bem onde está a solda Que dá pra ver mais ou menos onde ela está E daí onde está a solda Fazer um buraco com uma furadeira Ok Quando você faz esse buraco com furadeira Ela ajuda a deixar um pouco mais solto ali Isso E depois que a esbrilhadeira Você vem em volta tentando tirar Isso acabou Quando a gente entendeu isso Acabou sendo muito mais rápido A quarta etapa A gente precisava colocar o banco no lugar deles E ver onde realmente iam ficar Porque como eu sou pequeno O Filipe é um pouco maior A gente precisava ver as medidas exatas, né? Isso, a gente precisava ajustar, né? Onde ia ficar o trilho, na realidade, né? Porque não adianta ficar mais afastado pra mim Ficava bom pra mim Mas pra Paola ela não conseguia nem chegar lá perto do câmbio E trocar as marchas, né? Porque a princípio nós dois íamos dirigir Então tinha que ficar confortável para nós dois Então lá foi a gente medir, né? Onde seria O que a gente fez? Principalmente com o do motorista, né? A gente colocou ali do motorista E a gente marcou com um lapisinho Onde estavam os buraquinhos que a gente ia ter que colocar E deu tudo bem certinho A partir do momento que a gente tirou lá Aquela parte desminulhadeira ali Nossa, ficou tudo muito mais fácil E agora, a partir de agora, tudo facilita A gente colocou primeiro o banco do motorista Então a quinta etapa Depois de você ter feito a marcação Você vai furar com a broca mais fina A dica que a gente dá Usa uma broca fininha primeiro Faz o primeiro furo E depois você pega a broca mais grossa O tamanho do parafuso que você for usar E daí você fura com a mais grossa Termina o furo, né? A gente escolheu não soldar Tem gente que solda Tem gente que prende com o parafuso A gente escolheu não soldar Porque caso mais pra frente A gente queira mudar o banco Queira deixar a gente não O nosso projeto por enquanto Não é giratório Os bancos não são nem giratórios Mas caso a gente queira fazer Essa mudança pro giratório Vai ser fácil, né? Só tirar o parafuso e ok E pra ter segurança mesmo Sem solda O que a gente escolheu? A gente escolheu esse parafuso Com essa broca alto Brocante? Ela é uma blocante, né? Esse parafuso aqui, ó E daí a broquinha aqui Quando você gira aqui Ela não... Quanto mais você gira Ela não solta Ela não volta Ela não volta Ela tem um... Ela tem um plástico aqui dentro Se você for em qualquer material de construção Ela tem uma borracha Aqui dentro Opa, aqui E assim, quando você coloca, né? E aperta Ela vai fixar e vai fazer com que não volte, né? Então é uma segurança a mais Então a gente dá essa dica aí De vocês usarem essa... Essa... Esse parafuso Esse parafuso Esse parafuso assim com esse tipo de... Esse tipo de... De barquinha De broca? Porca? Porca Isso, de porca Então vamos embora Mas é porca Uma porquinha com um fio de nylon Então a sexta etapa Já está o banco finalizado Só você fazer os testes E já... Deu ok O banco do motorista Ele é mais fácil de colocar Porque ele está na mesma altura Todo ele está ok Está na mesma altura Agora o banco do passageiro A gente já teve uma dificuldade um pouco maior Por que que acontece? A parte do lado direito ali Ela é um pouco mais alta Que o lado da parte esquerda Então a gente estava com dificuldade De encontrar uma forma De deixar ele livre Do outro lado A gente estava procurando Uma placa de aço Então a gente precisava de algo Para fazer aquilo Uma régua Mas foi muito difícil de encontrar E o que aconteceu? A gente teve uma ideia O lado do motorista Tem uma chapa Uma chapa E ela era bem larga Então a gente ficou olhando Aquela chapa E a gente falou Hum... Por que que não corta Essa chapa E utiliza do outro lado? Só que a gente Não tem os mecanismos Todo o material Porque não adiantava só cortar A gente podia cortar A gente podia cortar A cada uma esmerilhadeira Agora a questão seria Fixar A gente poderia fixar E daí precisaria de solda Então como a gente Não tem máquina de solda A gente resolveu levar No nosso funileiro E daí a gente pediu Para ele colocar Essa chapinha ali Cortar para a gente Colocar ali E daí foi fazer A mesma etapa Furar os lados E parafusar A marcação a gente Já tinha feito Então o que a gente Sentiu de maior dificuldade É pro lado do passageiro Por conta dessa Dessa questão ali Se você encontrar Uma outra forma Os vídeos que a gente Tinha encontrado As pessoas compraram Essa chapinha A gente não conseguiu Encontrar por aqui Então a nossa ideia Foi cortar ali E para a gente Foi interessante cortar Também por quê? Porque nessa parte Que fica entre os bancos Vai ser uma passagem Para casa Mas a parte de baixo Ali a gente pretende Fazer a nossa cabine De baterias A parte elétrica E daí Cortando essa partezinha Da frente ali Do lado Da chapa Essa chapa Do lado do motorista Ele fica um pouco maior Essa nossa Bauzinho ali Que a gente consegue Ter acesso Ele fica um pouco maior Então essa foi A gente gostou muito Do resultado E agora a gente vai mostrar Para vocês Como realmente ficou E também Vamos contar para vocês O que a gente achou Do resultado Então a chapa Que a gente comentou É essa chapa aqui Ela vinha até aqui Então a gente cortou Essa parte aqui E utilizou essa parte Nessa parte aqui Para dar Essa sustentação E essa altura Para o Para o trilho do banco Ficar na mesma medida Ali do outro lado Senão ele ficaria Um pouquinho Caído assim E o que a gente falou Que a gente gostou Que tirando essa chapa aqui Se tivesse ela Ficaria bem menor Esse baúzinho Essa forma de mexer Aqui por dentro Então a gente gostou Que ficou uma boa Um bom acesso Por aqui Aqui ó Banco do passageiro A gente gostou muito E o que acontece Que para mim Isso pequenininha Ele fica faltando Um espaço Que meu pé não chega No assoalho Mas o que a gente vai fazer A gente vai fazer uma caixinha O Felipe encosta no chão Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer uma caixinha móvel Provavelmente Para qualquer ferramenta Daí depois a gente vai decidir Que vai ser Mais uma caixinha Que possa ficar aqui E eu consiga colocar Os pés no chão O banco é bem confortável A gente gostou bastante Ele abraça Assim a gente Ele abraça a gente E esse banco aqui Caso não for ter nenhum móvel Aqui atrás Tá mostrando aqui Caso não tenha nenhum móvel Aqui atrás Ele poderia até descer Totalmente Deitar aqui ó Só na folga Ó Bem de boa Pena que ele não vai ficar Pena que talvez tenha Vai ter móveis aí Bem provável né Porque como vai ser a nossa casa A gente tem que aproveitar Todos os espaços Mas enquanto não tem Nessa é pra dormir aqui ó Bem de boa Então pessoal Agora a gente tá aqui Do lado do motorista O lado do motorista O banco ele é diferente Porque ele tem essa base aqui ó Pra encostar o cotovelo né Na hora de você dirigir Aqui tem esse conforto né Porque sem isso aqui Aqui tem um confortinho a mais Tem isso aqui Ele também regula a altura O banco né Esse modelo que a gente comprou Ele vai regular a altura Então fica um pouquinho mais alto E baixo Se eu quiser Enfim Né E ele é muito confortável Regula Esse não deita tanto Quanto o outro Mas também não tem Nem necessidade Mas é super bom E esse só o do motorista Que ele regula a altura Do passageiro não regula A gente Ele corre super bem ó Trava super bem E É isso A gente tá super feliz Cara E foi uma conquista Pra gente Porque A gente achava Que ia ser difícil tirar Porque a gente via os vídeos E via que a galera nossa Eu tava confiante O Felipe E a gente tava Cara Vamos levar Vamos levar pra um lugar Vamos fazer com alguma pessoa Especializada Mas no final Deu tudo certo E ficou bem bom O funileiro que a gente levou O banco Ele curtiu pra caramba Ele falou Caramba Vocês fizeram um bom trabalho A gente levou lá no funileiro Que a gente vai deixar as imagens aí Que daí O que ele fez lá Ele fez essa parte Que a gente comentou De cortar a chapa Acabou colocando já E acabou tratando também O lugar ali O chão aqui O lugar Pra não ter problema De dar infiltração E outra coisa Que a gente acabou fazendo Lá no funileiro Foi um bate pedra É isso aqui Que fica com essa textura É um isolamento É um isolamento A gente aproveitou Que tava lá A gente foi viajar A virada do ano Já deixou uma Kombi lá Com ele E ele fez um bate pedra Nessa parte aqui Que vai ter as baterias E nessa parte aqui também Fica com essa textura Ficou bem bom A gente gostou bastante Ficou bastante E é isso galera O que vocês acharam Do banco Comenta aí Deixa nos comentários Se vocês já utilizaram Outro tipo de banco Se vocês Tem gente que utiliza Vários estilos de banco No nosso caso A gente gostou desse Pra nossa realidade Foi esse que a gente escolheu E eu acho que ele tá perfeito Vamos ver realmente Na estrada Na funilaria também Outras pessoas Que também tem Kombi Que trabalham com Construção de Kombi Home Acabaram passando por lá E sentaram aqui Nos bancos Gostaram muito Falaram que usavam Outros bancos Não sei qual Mas falaram que usavam Outros bancos E que vão começar A usar esse aqui Que gostaram mais Que acharam um resultado Muito bom Então a gente ficou feliz Porque a gente É a nossa primeira construção A gente não tem muita experiência A gente não teve experiência Com outros bancos Mas se outras pessoas Que já construíram Estão gostando Acho que a gente fez Uma boa escolha Uma boa escolha E é isso galera A gente vai terminando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Se tem outro banco O que vocês poderiam ter feito Uma ideia aí E também não é algo Que está fixo isso A gente está decidindo Bem certinho O nosso projeto Pode ser que Mude O segundo O banco do passageiro Do motorista Acho que vai ficar assim Mas talvez Do passageiro Se a gente conseguir Ter uma ideia De como fazer A gente talvez Mude o banco Do passageiro Para um banco giratório E a gente vai trazer Para vocês também Esse vídeo Mas estamos decidindo ainda Mas é isso Espero que vocês tenham gostado O Casal Aventureza Ficando por aqui Deixe seu like aí Se você gostou do vídeo Compartilhe esse vídeo Também com outras pessoas Que também estão nesse mundo Nesse universo De motorhome De construção Para que chegue Até mais pessoas E até a próxima aventureza Tamo junto Uh!